E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira, já vindo agora com ótimas notícias a respeito da Lunk Token hoje. Parte de queimas, vou mostrar pra vocês nesse vídeo a parte de votação. E vou deixar um outro Twitter para que você possa estar observando outras possibilidades junto a Lunk Token. Vários amigos perguntando quais são as fontes que estamos utilizando para buscar todas essas informações. Então já vou deixar também o link desse Twitter para que você possa em sua casa estar observando sempre o que está acontecendo de novidades junto a Lunk Token. Então temos aqui a parte que nos interessa, a parte de queimas. Vou deixar pra vocês aqui, twitter.com.brlunaburny__13. Aí você vem direcionado para essa parte desse Twitter, que é o rastreador ao vivo de todas as queimaduras Lunk. Endereço de queimadura de Lunk. E já mostra aqui pra vocês a parte do rastreio. E você já se inscreveu no canal Ações e Moedas? Inscreva-se já. Vou passar pra vocês diariamente boas informações relacionadas ao mundo das criptomoedas. Já compartilhe esse vídeo com seu amigo que gosta da Lunk, que está observando a movimentação. Depois de toda essa parte de queda desse projeto, estão tentando a melhora dessa cotação. E estamos aqui para passar pra vocês todos os dias as boas informações. Já temos então aqui esse Twitter passado pelo pessoal, onde mostra a parte então de aprovação da parte de queimas. que você já tem aqui, 94,79% de aprovação. Abstenção apenas 5,3%. 181.256.333 votos. Então muitas pessoas participaram dessa parte de queimas para que esse projeto possa decolar. fazer sim a movimentação dessa cotação, chamando mais pessoas para estarem novamente junto a esta comunidade. Já na parte da comunidade do Twitter, onde observamos sempre, junto a Terra Power, você já tem aqui outras informações também, para que você saia desse vídeo, já sabendo tudo o que está acontecendo o mais rápido. informação de 6 horas, Luna 2.0 por Terra Money, é suportado em Atomic Wallet, para nossos 4 milhões de usuários em todo o mundo, gerenciar e trocar Luna com controle total, sobre seus ativos com as chaves privadas. Então outra carteira aqui, Atomic Wallet, para que você possa estar vendo as possibilidades, na parte de suas trocas, parte de sua segurança. Já temos aqui também a parte do gráfico. E já vamos pegar a Coimart Cape, para que a gente saiba como é que está a parte de volatilidade neste momento. Temos aqui então a sua cotação, que ainda é positivo, 5,35%. Será que já é a parte então das queimas, que já está refletindo junto a essa cotação? Está em 0,406336, volume de 24 horas, bem baixo, 3,95%. Mas o que interessa para nós, é que esse pessoal possa fazer novamente, toda essa engrenagem funcionar corretamente. Vamos tirar todo esse pessoal, que só atrapalha essa criptomoeda, e colocar pessoas que querem trabalhar, para recuperar esse token. E na parte da comunidade, aqui também do Coimart Cape, que falo para vocês sempre dar uma olhadinha, observar o que o pessoal pelo mundo vem falando. Um amigo vem mencionando o LUNC, outro amigo abaixo, LUNC, faltam 26 minutos para a votação. Então já aconteceu, amigo. Temos tendo passado o quórum, mas a queima começará assim que a votação terminar. É automaticamente. Todas as trocas estão prontas. Queima maciça à frente. Então esse amigo, já está sabendo das boas informações, como estou passando para vocês, também aqui no canal. Outro amigo, as pessoas do LUNC, continuam dizendo que a oferta circulante está aumentando, e acham que isso significa que novas moedas estão sendo cunhadas. Então vamos aqui, buscar mais informações, para passar para toda a nossa comunidade, se está acontecendo novas criptomoedas, sendo lançadas junto, então a LUNC. Então esse é um vídeo bem curtinho, rapidinho, a respeito da LUNC, a parte de suas queimas. E quero passar para vocês em primeira mão, para que estejam todos bem cientes do que pode acontecer logo mais, junto à par de cotação. Então amigos, logo mais voltaremos com mais vídeos, focados em boas informações. E aí